O Podbike hoje é super especial, diferente, a gente veio até Pirassununga pra entrevistar essa campeã maravilhosa, com todos os as no final, tô falando da Raíza, atleta hoje, tá com a gente aqui, recebeu a gente na Marcondes, muito obrigada Raíza por aceitar, por ter aberto essa brecha aí na sua logística, no seu dia, nos treinos, pra fazer esse programa com a gente hoje, obrigada. De nada, eu que agradeço, fazer você deslocar até aqui, né, muito feliz poder compartilhar um pouquinho mais com vocês. Que bom, começa contando pra gente como é que foi esse começo todo da bike, eu sei que você já tava envolvida no esporte desde cedo, mas o seu sonho lá no começo não era bike, né, era basquete, não era? Isso, eu sou de Piranópolis, Goiás, uma cidade bem pequenininha do interior e eu tinha aquela vontade, na verdade, de ganhar um mundo, de sair dali e conquistar a minha liberdade, eu sempre fui muito... Meu pai, literalmente, nômade alternativo, chegou na minha cidade, na cidade da minha mãe, né, com a comunidade alternativa, ele era literalmente denominado como Rips, e minha mãe é muito tradicional da cidade e eu acho que misturou, então eu tenho essa parte de sempre voar, conquistar o mundo do meu pai, aquela meio mochilão, meio jeito de ser, então assim, eu sempre gostei muito de aventura, de me conectar com a natureza, mas do esporte. Tudo que tinha na minha cidade, eu fazia, tudo que era esporte que tinha, natação, vôlei, basquete, capoeira, handball, o basquete era uma paixão muito grande, eu queria ser jogadora profissional, eu era a única mulher da cidade que jogava num time de homens, eu acho que isso deixou um pouquinho a casca mais grossa. Eu que organizava ali, eu sempre tomava a frente, liderança, assim, então eu fazia o agendamento dos jogos pros meninos e eu tinha que sempre engolir tudo muito forte, porque se eles vissem que eu tava sofrendo, eu machuquei, eu não ia poder jogar de novo, eu falei, não, não tem nada doendo aqui, vambora. E eu acho que isso me levou pro esporte, assim, conhecer a bike, eu comecei a trabalhar, fui gerente de uma cafeteria e fui juntando meu salário ali, comprando um pedaço da bike aqui, um pedaço ali, bicicleta simples, nunca tinha entrado na loja de bike, num bike shop, um bike shop, assim, gigante, nem conheci o motorbike, assim, muito menos estradas, outras modalidades. E aí eu montei a bike e aí eu comecei a conhecer a minha cidade, realmente, as pessoas que estavam ali pedalando há muito tempo. E aí eu meio que adentrei, comecei provas regionais, depois estaduais, e aí não deu um prazo de um ano, eu já tava competindo nacionalmente e me destacando na SU-23. E continua você destacando até hoje, né, Isa? Contínua evolução. E como é que foi, assim, essa primeira prova, você decidir mesmo, é isso que eu quero e trilhar esse caminho? Bem, eu participei da minha primeira prova, foi aquela experiência muito frustrante, foi na minha cidade, passava na porta da minha casa até, eu lembro muito bem, assim, o quanto eu sofria, assim, pra subir uma subida, eu falei, gente, o que esse povo faz aqui? Era uma maratona, só que a sensação de cruzada e de chegada foi inexplicável, é a mesma que eu tenho até hoje. Eu acho que o dia que eu perdi esse sentimento, não justifica eu estar ali mais. Mas, assim, foi algo que eu também não imaginaria que eu tornaria atleta profissional. Eu continuei trabalhando, eu sou formada, eu sempre tive comigo a certeza que eu precisaria ter estudo, que eu precisaria aumentar meu conhecimento, falar outras línguas, mesmo na profissão que eu faço, eu sou administradora, até então eu iniciei o curso de administração sem pedalar. Então eu sempre quis alcançar grandes, assim, crescer na vida, independente do lado que eu estaria. Então, pra mim, foi fundamental, sabe? Eu acho que isso acabou trazendo muito, assim, pro lado da bike e essa conquista, assim, mas é desafiador, sabe? Você decidir se tornar atleta e viver disso, assim. Não existe uma chavinha na mente e eu não tinha compartilhamento com ninguém, o que era uma vida de um atleta. Eu era, na cidade que começou a competir, se destacar, eu era a única mulher. E os outros homens que tinham atletas, eu acho que era até engraçado. Todo mundo, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar em nada. Não, você não vai dar em nada. Só que, acho que isso que me trouxe, assim, a minha forma de ser, que a minha carreira inteira eu sempre precisei provar que eu era capaz, por ser mulher. É, teve muito, assim, até chegar hoje, tipo, onde eu chego, assim, claro, existe um respeito, eu tenho o meu profissionalismo pra trabalhar, mas até então, assim, até participar da primeira Olimpíadas, foi literalmente um mundo de muito preconceito, assim, eu precisei provar muito. E tá tudo bem, sabe? Assim, me desafia, que eu tomo o desafio, eu continuo. Mas é muito engraçado, assim, a vida, sabe? Tipo, e aí você chegar um momento e virar a chavinha, tipo, poxa, tá, eu não preciso provar nada pra ninguém mais. Eu já conquistei o meu lugar. Mas, assim, até você galgar isso, foi bem complicado fazer faculdade, eu precisava trabalhar no início da carreira pra me manter. Eu nunca tirei dinheiro de casa, eu sempre tive isso comigo, eu sempre quis ser independente. Então, o meu pai me levava nas primeiras provas, eu botava o gasolina no carro, ele ia lá, dava apoio. Ele me ajudou muito, a gente batia na porta das empresas pra poder pedir ajuda, que era uma sensação horrível. parecia que eu tava pedindo esmola. Agora, não, agora eu tenho um projeto, eu me conecto com as empresas de uma forma totalmente diferente. E eu me sinto capaz disso. Só que antigamente era uma sensação, assim, muito ruim. Então, até você conquistar o seu espaço é algo... Mas eu acho que isso é pra vida, né? De qualquer profissão que você vai seguir, você precisa conquistar o seu espaço, mostrar o profissional que você é. E leva um tempo também pra você entender essa diferença de, poxa, o que eu tô fazendo, construindo algo e que eu posso também colaborar pra construção de outras pessoas, sabe? Do crescimento de outras pessoas. Com certeza. A raíza de seis anos atrás não tinha nem noção que hoje eu buscaria pensar muito mais nisso, sabe? Eu tenho a mente de performance, eu exijo muito de mim, acho que eu sou a pessoa que mais cobra, patrocinador, treinador, não tem a cobrança que eu tenho comigo, que eu sei o quão capaz que eu sou e o quão eu posso ampliar os resultados aonde eu quero chegar. Mas, paralelo a isso, existe a raíza que quer criar um legado, que olha toda a jornada e, tipo, não é só isso que eu quero, sabe? Eu não quero ser só uma atleta com mil troféus na parede. Pra mim, isso não justifica. Eu não tenho muito apego até. Às vezes, quando eu vou lá, faço limpa no troféu, faço limpa no empolgador. Mas, pra mim, o que importa é o que eu deixo em cada pessoa, por onde eu passo. Então, acho que até essa vida nômade minha, de viagem, de estar cada hora num lugar, eu falo, gente, mesmo que eu esteja em cada hora num lugar, eu quero deixar uma sementinha minha em cada lugar. E vai deixando, vai deixando vários por aí. Eu vou aproveitar pra gente falar do seu projeto. Porque, na verdade, quando você começou a pedalar, você já reuniu a mulherada lá na sua cidade pra começar. Surgiu daí essa ideia ou não, do time Raíza Goulan? Bem, o time Raíza Goulan, no início, era um projeto mais pra atletas de base. Eu comecei, na verdade, o grande idealizador e parceiro foi o Flávio Maguitais. Um anjo, assim, na minha vida. E, através dele, os primeiros anos, assim, ele era o principal olheiro. Ele que me ajudava a escolher. Eu dava ali, só compartilhava um pouco da experiência, abraçava a garotada. Sempre no período de férias, minha das provas, eu trazia pra minha casa pra ter essa convivência. E conhecer o que é a rotina do atleta, pra saber realmente, assim, ó, não vou mentir pra você. Não são só flores. Não, literalmente. Tem uma amiga que a gente curte. Ah, você pedala? Ah, você tira foto? A gente faz de tudo, gente, né? É uma rotina, assim... E, hoje em dia, o esporte exige isso, né? Então, não é só pedalar, mas... Mas o time começou com esse intuito. Atletas de base. Comecei com marcas, assim, que sempre me apoiavam. E eu acho legal isso. Tá comigo no projeto não é simplesmente pro marketing. Porque é claro que a gente tem que gerar um conteúdo, tem que dar um retorno. Mas que acreditem no meu projeto e na construção do legado. Tem que ser de verdade, né? É, de verdade. Por isso, todas as marcas que me acompanham, eu apresento meu projeto e eu falo, ó, essa forma raiz é de ser. Eu posto meu Instagram, meu mundo real. Não existe... Eu não vou fazer uma postagem que não condiz a minha pessoa. Então, o time começou com esse intuito. Só que aí eu comecei a viajar, eu comecei a me sentir mais madura, passar por muitos desafios. E comecei a perceber que, tipo, tinha algo a mais. Que o time raiz é golão, a sementinha já tava plantada em vários lugares. E vinha pessoa de outro estádio, a cidade. Poxa, eu quero carregar sua marca. Eu queria vestir sua camisa. Eu falei, poxa, mas você pode? Não tem nenhuma barreira. Eu tenho... Eu vendo a camisa do time raiz é golão, tem mais de 4, 5 anos. Mas hoje, acho que com um nome, onde a gente chegou, aí as pessoas começam... Não, eu quero vestir... Gente, não existe um convite, eu não vou... Seja bem-vindo, sabe? Então, assim, aí eu e o time raiz é golão, eu comecei a abraçar mais pessoas. Que, na verdade, são pessoas que estavam comigo nos bastidores. Só que não estavam ali, tipo, no projeto. Ele até era só base. Então, agora o time raiz é golão é algo maior. Eu tenho os meus fiéis estudeiros, né? Tem o Pauletti, que a gente chama o tio Pauletti. Que ele é da Master. E ele começou comigo. Na verdade, eu comecei com ele. No início de carreira, ele era o meu tio. Que pedalava comigo. Que me levou pra minha primeira Copa Internacional. Pra Arachá, o meu primeiro pódio. E ele me ensinou muita coisa. Até hoje me ensina. Até hoje a gente treina. E é muito legal ter ele com a gente. Então, ele virou meio que um coach do time. Ele viaja nas principais provas do calendário. Ele tá com o time. Ele ensina. Ele passa uma segurança. Ele tem uma experiência, assim, gigante. Então, a gente tem o tio Pauletti, que é o embaixador do time. A gente tem a Roberta Stopa. Que é praticamente uma irmã pra mim. E ela é uma treinadora excepcional. E além de um atleta com mais de 15 anos de carreira. Com N títulos. E aí ela passa. Eu acho que isso é muito importante. O conhecimento dela como atleta. Como treinadora. Profissional de educação física. E compartilha isso tanto com o time quanto comigo. E também tem a Kácia. Que é minha prima. Minha melhor amiga. Que ela sempre tava comigo. Ele era a minha vizinha. Assim, vamos dizer, de cidades. A gente treina junto. E é uma pessoa que, tipo, abraçou essa causa comigo. Vem me auxiliando muito no time. Assim, faz minha vez mesmo. Quando eu não tô presente. A gente tá naquela distribuição. Ah, manda suplemento pra tal. Ah, o que você acha disso? Tipo, sempre avaliando os projetos juntas. E é sobre isso, sabe? Aquela pessoa que tá do meu lado. Então, eu falei, poxa. E ela, não, Raiza, vamos trabalhar sim. São crianças. Então, assim. Acho que a gente forma uma grande família. Eu ia falar agora. É uma família, né? Se tornou família. Se tornou uma família muito grande. Então, pra mim, o time Raiza Golão. A gente tem o intuito de base. A equipe, a intuito de base. Os patrocinadores. Elas são voltadas pra base. Só que os embaixadores são a forma Raiza de ser. Então, nossos projetos, vídeos. A parte de compartilhamento. E aí, surgiu do time Raiza Golão. Que foi a maior experiência que eu tive. Assim, que me surpreendi. E a gente fez a primeira clínica Raiza Golão em Pirenópolis. Só que eu não queria somente eu. E eu levei o time inteiro. E foi mágico, assim. E de lá, gente. É o primeiro grupo que eu fiz e continuo. Porque eu normalmente não fico com muito grupo. Isso não é, sabe? E a gente virou uma grande família também. Acho que, tipo, o universo conspira. Ele traz pessoas. Que eu fiquei muito surpresa, assim. Cada pessoa que tava ali foram 16, 17 inscritos. Mais, não. Então, a gente tava envolvendo mais de 20 pessoas. Uma imersão por três dias no meu mundo. Eu botei eles nas trilhas de Peri. Com as pessoas que eu tenho conexão. E acho que foi muito disso, assim. E ficou. Virou mais uma grande família. Show, Raiza. E como é que foi a experiência quando você ganhou o primeiro título, assim, nacional? Eu acho que eu não tinha muita maturidade pra entender. Até, tipo assim, não foi a primeira vitória. Mas um grande título. Foi essa a primeira prova que o Paulette Miller... Porque eu fui com ele, né? Ele me deu carona. Foi Aranxá. Eu não conhecia os principais nomes na época. Era Roberto Estopa, Érica do MCL, Juliana Machado. Eu não tinha noção de quem era quem. Eu só tava ali pra praticar o esporte. Porque eu acho que isso acontece muito hoje. Tem muitos lugares que chegam. As pessoas, assim, não conhecem a Raiza. Eu falo, gente, não precisa, sabe? É o esporte. É algo... Então, assim, eu fiz terceiro lugar lá. Larguei de bandeirada na frente. Nem sabia o que eu tava fazendo. Você vê no pódio a imagem, me olhando pro lado. Todo mundo, assim, eu... Mas, assim... É. E foi tudo muito natural. E eu sempre exigia mais de mim, sabe? Eu sempre queria ganhar. Só que era o Sub-23. E eu falei, poxa, então vamos ser a melhor do Brasil. Aí eu lutava pra ter Sub-23, não tinha. Aí quando surgiu a Sub-23, eu já tava no nível da Elite. Eu falei, não, não, deixa correr Elite. Então, assim, aí eu ganhei o primeiro título de campeã pan-americana. Aí teve uma história, assim, gigante pra mim chegar lá, pra mim conquistar esse título. Conta pra gente. É. O resumo da ópera, que foi uma história muito... Foi no México. Eu não fui convocada pela confederação. Fui por conta própria. Eu fiquei perdida 12 horas dentro de um táxi. Parabéns. A gente saiu da cidade do México pra cidade de Puebla. Só que Puebla eu pensei que era... Não, aí eu não tinha informação na época, a seleção, o chefe de equipe, não dava muito moral. Assim, eles focavam na seleção. Quem tava indo por fora... Problema. E aí foi isso, ah, só hospedagem, você vai ficar hospedada, como normalmente eles doam, né? Tipo, o país cede, normalmente ele dá a hospedagem pra, tipo, dormitórios. E a gente, não, então vamos. Não, é só no centro esportivo. O Jurado só tinha um na cidade. Tinha três. O site do Panamericano não tinha informação. Eu sei que eu fiquei 12 horas dentro do táxi. O cara, acho que entendeu a situação, que não tinha dinheiro pra quase nada. Nos cobrou quase nada. Tinha eu e mais um atleta na época. Mas, aí tinha uma atleta que tinha sido campeão mundial. Na Júnior. Aí ela foi, tipo assim, ela era a favorita pra prova. Aí na hora que eu larguei, a primeira coisa dela, a corrente dela engaspalhou. E aí tinha canadense, americana. Resumo, eu liderei a prova de ponta a ponta. Venci o primeiro tiro campeão Panamericano. Só que eu me senti, tipo, azarona, sabe? Eu falei, não, foi muita sorte, tá tudo errado. Na volta também, deu tudo errado na viagem, perdi o voo. Aí no ano seguinte, a gente foi correr o Panamericano Sub-23. Eu fui e conquistei. Eu ganhei o sprint de outro atleta. Aí ali, parece que caiu a ficha. Era o ano seguinte, dava início ao ciclo olímpico. Era o meu último ano de sub. Era onde ia vir, Rio 2016. Aí, dali em diante, assim, foi foco total. É claro que antes disso, eu participei de alguns projetos. Eu participei do projeto da Jaqueline Mourão. Foi onde, assim, eu fui pro Canadá. Foi onde eu falei, não, eu quero ser atleta. Mas, sabe, quando você não acredita, tipo, não pensava em Olimpíadas. Não pensava tão longe. Pô, eu quero ser atleta, vamos ver onde vai dar. Não sabia a dimensão de tudo isso, né? Não, acho que ser adolescente é linda ali. Viajar sempre tudo muito sozinha. Então, era tudo muito naquela coragem, assim. Eu via e ia ver o que que dava. Mas, depois do título de bicampeã Sub-23, foi, não. Aí, foi onde virou a chave mesmo. Conquistei equipes maiores. Comecei a viajar pra fora do país, buscar ponto onímpico. Então, assim, é onde o negócio ficou bem mais sério. O ano de 2021 foi um ano difícil pra você, né? Você tem aí, veio construindo, construindo, crescendo, crescendo. E em 2021, machucou a mão. Como foi passar por isso, porque você tava ali, já tinha participado de duas provas da Copa do Mundo, e aí, simplesmente, teve que abandonar. Não simplesmente, mas por algo que, realmente, não ia te permitir continuar. Como foi lidar com isso? Como foi esse processo? É, pra mim, acho que foi muito afiador, assim. É uma coisa que, todo mundo vê do atleta, eu acho que eles enxergam muito por fora, assim. Ah, é só vitórias, todo mundo. A primeira coisa que vem conversar com a gente, caraca, deve ser muito bom ser atleta, mas você viaja demais, você conhece tudo. Só que, tipo, existe tudo por trás, sabe? Assim, é uma vida muito só. Já são mais de 12 anos de carreira, e cada ano eu tô mais ciente disso. É muito desafiador. É ingrato, assim, você ver como, acho que em qualquer porção, em qualquer mundo, você vai entrar, você precisa de essa maturidade. Mas, você ganha essa maturidade, é uma jornada longa de, se você tá no alto, tá legal, tá todo mundo ali, e quando tudo desaba, é onde você realmente se desdobra, e você descobre realmente quem você é, o que você quer, se é ali que você quer ficar. E, pra mim, começou através de 2018 pra 2019, foi onde eu comecei a sentir, eu falei, cara, tá dando tudo errado, só vai afundando, só vai afundando, assim. Começou em 2019 muito problema de saúde, uma síndrome, e eu lutando comigo mesmo pra descobrir o que que o meu corpo tava respondendo, que eu não tinha, não tava entendendo nada. Aí tá, vaga olímpica, naquela época era Paris, e eu pleno, assim, o meu corpo não respondia, e ver, desabarra e se sentir muito sozinha, né? Mesmo tendo uma vida, assim, por trás, que também não tinha nada fluindo bem, assim, era tudo muito novo pra mim, eu voltei pro Brasil, aluguei um apartamento, fui morar com um ex-companheiro, então, assim, virou uma bola de neve, e... mas tudo isso vai somando. Perder, tipo, assim, literalmente sentir que a vaga olímpica não tava ali chegando, aí eu comecei a duvidar muito de mim. Comecei a pensar, poxa, tá, se eu não pedalar, o que que eu vou fazer? Onde que eu vou começar a procurar trabalhar? Curso? Que passa muita coisa na mente. E aí tá, legal, voltou, comecei a ganhar performance, boom, covid, tá bom, aí vai aceitar a vaga olímpica, né? Perdi, tipo, acho que tudo tinha que ser assim, entendeu? Eu não fico muito remoendo o passado. Em 2023 encaixou tudo, comecei a retomar a forma, me conectar, comecei a voltar a viajar pra Europa, e... mas parecia com o universo, ainda tava... eu tinha acabado de correr, se não, né? Foram duas Copas do Mundo, tava fazendo mais uma etapa de uma prova HC, que valia muitos pontos lá na Europa, e uma queda muito tola, sabe? Tipo, a fase mais desafiadora da minha carreira foi essa simples fatura na mão. Tipo, eu quebrei um dedo. Um osso, na verdade, nem foi no dedo, foi na mão, uma etapa, que se transformou em quatro, cinco meses, assim, de muito desafio, muito mesmo. O que era pra ser uma cirurgia, se transformou em quatro cirurgias. É... e tipo... E não era só a cirurgia que acontecia. Primeira cirurgia, volta pra casa, era pra mim estar competindo em um mês. A gente sentou, eu tava amparada com os melhores médicos, melhores profissionais. Não, a gente vai fazer isso, a gente põe uma placa de titânio, que é a recuperação mais rápida. Uma semana depois da cirurgia, você já pode voltar pro rolo, controla a sua transpiração, não deixa de sacar muito, só pra você manter ativo. Tá, legal. E aí, do nada, passou uma semana e meia, comecei a sentir muita dor, nunca senti um ponto tão grande, não tinha controle, tomando um remédio pra dor sublingual, assim, quantidades que eu nunca imaginava. Sim, é difícil. E nada funcionava, voltamos pro médico, mas tipo assim, ah, tudo bem. Fiquei quatro dias internada sem descobrir que bactéria que é, descobri uma infecção muito grave, eles abriram a mão inteira, a placa, teve que limpar tudo de novo. E foi muito desafiador, porque eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida. A primeira cirurgia que eu fiz, eu fui pra São Paulo, pleno Covid, você não podia ter acompanhante, e mesmo eu tendo acompanhante, eu tava fora, tipo, longe de casa, assim, tinha familiares, só que eu sou muito... Não é a mesma coisa, né? É, e eu não gosto de incomodar. Até então, que grandes amigos meus nem sabiam que eu fiz cirurgia, nem sabiam que eu tava internada. Eu ficava ali, eu comigo mesma. Falei, o que que vai adiantar? Era aquela pós-Covid, que tava tudo muito delicado, porque a gente quer que vai levar mais problema pra vida das pessoas que tá explodindo, assim, acho que mexeu com todo mundo, né? Então, assim, mas foi muito desafiador. Então, depois foi, tudo voltou, depois dessa cirurgia, da segunda, foi literalmente 15 dias sem fazer nada, e pro meu desafio, eu sou inquieta. Eu não consigo ficar parada, assim, se eu não posso pedalar, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou pro mato. E aí, foi rolando outra cirurgia, deu fibrose, pegou tudo, tentamos fazer uma manipulação, não deu certo, aí, devido à infecção, eu perdi o movimento e a cartilagem, ela corroeu, então, tava osso com osso, então, nunca tinha ganho na fisioterapia, eu nunca consegui voltar, tipo, fiquei com isso pra sempre, tipo, o dedo não sobe, não dobra, não dobra, e a gente fez um enxerto só pra admirador. Então, foi um processo muito... Doloroso, né? É, e eu lembro, assim, uma coisa muito desafiadora, sabe, o que me lembra é o no quarto, é sempre isso, são imagens, assim, caraca, gente, tem coisas que eu nunca imaginava eu me pegar, assim, sabe, naqueles, foi muito, nem agora eu consigo me encontrar numa solitude, que é a vida de um atleta, mas a cirurgia foi totalmente solidão, assim, foi algo muito desafiador aqui, muito, 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 tá bom, mas é literalmente isso, eu ouvi isso, assim, sabe, nossa, a gente pensou que você não ia voltar, e pra mim tá tudo bem, eu falei, porque não importa a opinião daquela pessoa, não importa quem tá comigo e sabe a minha história, então, assim, tipo, o ano passado, e começou tudo a encaixar, eu falei, cara, tem significado, em 2018 pra 2019, fiz essa tatuagem, tipo, eu fiz ela com um intuito muito grande da Fênix, eu falei, cara, tem que, eu tenho que voltar, eu tenho que ressurgir, e não ia, sabe, fiz a 2019, eu falei, caraca, filha, sofri tanto pra te fazer, vamos, 2020, 2021, aí na hora que virou a chavinha pro ano passado, encaixou, assim, sabe, mas foi muito aqui, foi muito, 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 A gente vinha até comentando no caminho, essa sua dedicação, eu comentando com os meninos, eu falei, ela é muito dedicada, ela é, pra mim, é uma das melhores que tem, na verdade, eu vou ser bem sincera, pra mim, você é a melhor, sabe, porque, eu não conheço você, pessoalmente, tô conhecendo agora, mas assim, eu não conheço a sua vida, como é a raíza fora da internet, mas o que você passa, o que eu percebo, que você é extremamente dedicada, é uma pessoa assim, que tem essa preocupação, em dar o melhor, em dar o melhor, em fazer o melhor, não para mostrar para os outros, mas assim, a gente vê que é você com você, o seu olho brilha, sabe, quando você tá fazendo, os seus treinos, quando você tá participando das provas, quando você tá chegando, tá cruzando a linha de chegada, tudo isso, então, a gente tava trocando ideia sobre isso, e falando. É, e é muito disso, assim, eu vejo cada vez mais, para quem me acompanha, às vezes, vê com a chegada, até ter um grande amigo meu, o Raiza, pelo amor de Deus, não abaixa a cabeça na linha de chegada, nem se perdeu, é uma frustração, muitas vezes, comigo mesmo, jamais eu tô desmerecendo, a quem está ali do meu lado, e é muito engraçado, no momento que eu alinho, eu olho para os lados, agora sim, eu vejo estrategicamente, friamente, eu sei, características de cada concorrente, mas eu alinho, eu vejo várias raízes, eu não ponho nomes, e é claro que eu penso estrategicamente, mas, eu alinhei a prova, sou eu comigo mesmo, então, muitas vezes, a frustração é grande comigo, que eu sei que, aonde que eu errei, que foi, às vezes, um erro tolo, ou que a minha mente, literalmente, me sabotou, naquele momento, então, com maturidade, eu consegui, assim, melhorar muito, eu, me frustrava muito, muito, muito fácil, com coisas que não estavam no meu controle, eu queria ter o controle de tudo, então, isso foi um, um maior desafio para a minha carreira, assim, e tudo, montava um calendário, um planejamento, eu queria que tudo fosse daquele jeito, eu ia jantar, ia fazer uma, alguma coisa, eu falei, não, tem que ser desse jeito, gente, e, tipo, a Alessandra Dutra, passou por minha vida, psicóloga, gente, eu, pelo menos, tenho uma consideração, uma amizade muito grande com ela, que ela me ensinou muito isso, é, tem muita coisa que não está no meu controle, então, está tudo bem, eu só foco agora, eu tento, muito, momento, a mente nossa não é tanto, 100%, mas, assim, a virada de chave para a minha carreira, assim, nos últimos dois anos, é focar no que está no meu controle, e está tudo bem, porque sempre vai mudar, o meu calendário eu montei em janeiro, já mudou várias vezes, e, a estratégia muda, a realidade muda, o cenário muda, então, assim, e eu sempre fui muito, assim, até muito caixista, eu digo, assim, muito exigente de mim, tudo que eu faço, mas isso é meu, eu acho que, eu aprendi a levar um pouco mais leveza, e, é uma coisa que eu sempre, fui muito transparente, é claro que não em todo mundo, como você está me conhecendo agora, mas a raíza que você vê, as redes sociais que você acompanha, é a raíza que está por trás da bike, e a raíza que está em casa também, brincando com cachorro, jogando futebol com meu sobrinho, é a mesma, e é uma coisa que eu sempre busco, é isso, sabe, ser transparente, ser eu, eu não sigo padrões, é, eu não acho que a vida é feita, é, matemática, nunca, não existe uma fórmula, e, nenhum padrão, sabe, que a gente, tem aquele nunca diga nunca, né, e eu sigo muito isso, então, eu até tatuei, meu corpo conta a minha história, e eu gosto muito disso, então, assim, eu não tenho muitos padrões, é, não existe, oh, raíza, são redes sociais, você tem que gostar disso, isso, isso, não flui, flui duas semanas, você pode ver que depois bagunçou tudo, mas tem que ser eu, minha forma de ser, então, isso eu levo para a bike, e aí, essa forma de ser, que está sendo a raíza competindo agora, e que, eu vejo, que eu já tenho um leque ali, de maturidade, estratégia, de surpreender, as concorrentes, então, estou até curiosa, comigo, como a raíza de agora, vai se portar, no meu principal, maior desafio agora, que são as provas internacionais, fora do Brasil, e o pan-americano agora, porque a gente quer, sempre o mais, então, eu quero me testar, acho que eu venho, passando por muitas provações, agora está na hora de eu, provar para mim, que tipo, está tudo bem, raizinho, e a gente, isso fica visível, se a gente sente, que você, faz isso, por você, e para você, e é uma coisa que eu, eu acho muito bonito, porque você está ali, tem todo um compromisso, você tem um trabalho, que tem que ser feito, que não é só com você, por você, e para você, mas você leva isso para dentro, tipo, eu tenho que dar um resultado, eu preciso apresentar um resultado, mas a gente percebe, que você, se preocupa mais com, eu, o resultado, meu resultado, para mim, comigo mesma, sabe? É, porque, sabe assim, eu aprendi muito, tipo, a gente sempre, se a gente põe um limite, ó, eu tenho que chegar até aqui, eu tenho que vencer essa pessoa, e aí? Quando você chegar ali, você vai, quanto tempo você vai levar de processo, para entender que você não, você tem que vencer essa outra, então, não tem um limite, você tem que sonhar, só que eu sempre tive muito pé no chão, acho que isso pode ter sido um erro, eu acredito muito que, essa confiança, talvez do início, assim, talvez, acho que faltou, conhecer mais o mundo da bike, ter um pouco mais de conhecimento, é, poxa, tipo, de me ver ali, na Copa do Mundo, eu tinha medo de sonhar, eu tinha medo de pensar, poxa, imagina eu ganhando, vou vencer essa prova, eu nunca chego em uma prova, eu falo, vou vencer, eu, primeiro, eu converso muito com Deus, peço, tipo, que me ilumine, que me proteja, que na hora que largar ali, que ninguém se machuque, nunca sou só eu, é, e, tipo assim, que eu dê o meu melhor, aí no início, eu comecei a cobrar muito de mim, aí, para me encaixar ali, foi no, falei, cara, cara, eu vou conversar com Deus, mas é tipo isso, cara, eu também falo assim, só me faz cruzar a linha de chegada, com a sensação que eu estou realizada, se é primeiro, se é segundo, se é último, mas me dá a sensação, que eu entreguei tudo aqui, nesse momento, e aí é tudo isso, eu levo para a vida, pô, Raiza, tem um time Raiza Golão, não, eu quero entregar tudo que eu posso para os meninos, da forma, para a galera, e para os embaixadores, assim, da forma minha de ser, e quando eu junto com ele, eu viro moleca, e depois eu puxo a orelha, na frente dos pais, eu falei, não, peraí, pai vai estar no time agora, calma aí, vamos conversar, ou na minha forma, tipo, sabe, eu sinto essa necessidade, eu acho que, é leve, é, então assim, é algo que eu busco, e tem que continuar assim, porque senão a gente perde a essência, e aí perde o porquê de estar ali, perde, não faz mais sentido, né, é, sabe assim, até na forma mesmo, hoje em dia, assim, eu vejo muito a bike, o mundo da bike, virou um, se você não é, além do atleta, você não tem espaço, se você não faz, compartilha a sua vida, a sua rotina, os seus parceiros, de uma forma profissional, saber se comunicar, você perde espaço, mas se você faz uma forma robótica, uma forma tradicional, que todo mundo faz, você também perde espaço, então você tem que estar se inovando, e isso vem mexendo muito comigo, de eu virar a chavinha, de eu conseguir, tipo, trabalhar em cima do que está no meu controle, de buscar a vaga olímpica, e de dar um retorno, que nem você falou, poxa, sou eu comigo mesmo, mas as pessoas que estão comigo, tipo, a minha equipe, meus patrocinadores, o meu treinador, meus melhores amigos, minha mãe, meu pai, que sabem, estão ali sofrendo comigo, eu quero dar, retribuir, conquistar, que eles tenham junto comigo, então, assim, eu me exijo muito, sabe, gerar conteúdo, eu não quero fazer, eu estava refletindo muito isso, eu falei, cara, eu não quero postar uma foto, e às vezes, quando acontece isso, você pode ver, é aquele dia que você não tem inspiração, que não tem muita coisa para escrever, mas eu nunca gosto, sabe, mesmo que seja só uma frase, mas que faça alguém refletir, e essa comunidade que virou, que todo mundo acaba me conhecendo, e, ah, eu te acompanho, tipo, está dentro do meu mundo, isso é gratificante, para mim, esse é um, acho que o maior prêmio que eu tenho, assim, é a minha realização, é saber que eu plantei a sementinha ali, e é muito gratificante, se você ouvir histórias de vida, puxa, eu me identifiquei, nossa, você também passa isso, porque, gente, atleta é uma pessoa normal, então, assim, a pessoa conhecer esse lado, e eu poder trabalhar, de uma forma profissional, e não perder a minha essência. Isso é legal também, porque incentiva as pessoas, mesmo a pessoa que não tem o sonho de ser atleta, mas, incentiva a pessoa, a praticar uma atividade física, a olhar para ela, a cuidar, a dar o melhor, e que as coisas são possíveis, acho que você passa isso. Não, com certeza, eu acho que, independente que se a pessoa busca, se é atleta profissional, ou simplesmente está começando o mundo da bike, sabe, a gente não pode perder a essência, e aí você vai conhecendo o mundo a parte, você vai fazendo várias conexões, e é legal isso, as conexões sempre, tem pessoas que vêm, chegam, ficam, tem pessoas que vêm e passam, mas sempre alguém deixa algo, então, acho que isso é fundamental. E você vai deixando por onde você passa também. Obrigada. Quais são os planos daqui para frente, Raiza? Vaga Olímpica, mas, buscar muito, estar em Paris, eu acho que agora, assim, eu me sinto muito mais, pronta, preparada, para buscar performance com maturidade, me impor, realmente, assim, eu estou aqui, eu vim para isso, não me diminuir, me reduzir diante das concorrentes, que eu passava muito isso no início, ah, a gente é brasileiro, ah, eu estou, não, gente, eu lutei muito para estar ali, não é algo que eu gosto de ficar falando, comparando, mas, eu acho muito, difícil, e não seria muito provável, das atletas lá de fora, as principais, eu acho que, pegar a realidade nossa, de dois meses de rotina, de viagem, de travessa, continente, então, assim, não é que a gente esforça muito mais, não estou, ah, coitadinha dos brasileiros, é que na verdade, é mais difícil, Raíza, então, assim, culturalmente, e até hoje, a realidade, mas para mim está tudo bem, sabe, porque eu já me viro, e essa é a minha realidade, você adaptou a tudo isso, mas que, do outro lado, é entre aspas, mais fácil, mais simplificado, digamos assim, tipo, o nível é mais alto, você tem que lutar, tudo por isso, mas, tudo bem, e aí, tipo, o meu foco esse ano é isso, desde o ano passado, eu já vim fazendo estratégia de calendário, de buscar pontos para a vaga olímpica, e de não perder o meu foco, que sempre foi de estar entre as melhores do mundo, então, estar presente nas Copas do Mundo, vou começar agora, em maio, tenho uma jornada, já estou longe de casa, dois meses, vou ficar mais um mês e uma semana, quase, na Europa, com duas Copas do Mundo, e com uma preparação ali no meio, junto com o meu treinador, e isso acaba me fortalecendo muito, sabe, assim, a minha vontade de estar lá fora, não de viver lá fora, mas, eu acho que eu voltei, minhas raízes são aqui, mas eu sei muito bem da necessidade de eu estar lá fora, eu acho que, já tem um bom tempo que eu não deveria, não deveria, assim, vamos dizer, estrategicamente, eu já tinha que estar lá fora competindo, por pontos, se for pensar na logística, e tudo, ranking, existe uma quantidade de provas que você faz, então, você acaba que está correndo e não está pontuando, vamos dizer que é um desperdício, mas, eu estou muito feliz, por minha equipe vir junto comigo nesse projeto, e agora a meta é essa, eu quero acabar esse primeiro semestre, atingindo as metas, que eu já estou em êxtase, assim, mas, é engraçado, que cada vitória, eu falo, cara, eu preciso melhorar isso, eu vi que eu estou ruim, isso não é suficiente para mim ir para a Europa, eu acabo da prova feliz, esse erro aqui, eu não posso cometer, já foram, se não me engano, sete provas, sete vitórias, mas, eu sei que eu não estou, ainda não, você sempre vai buscando melhorar, alinhar mais, aprimorar mais, cara, lá fora não é assim, eu preciso melhorar, então, eu quero voltar em junho, dia 12 de junho, eu estarei de volta ao Brasil, enrolar mais, uma semana, uma semana de respirar, e acho que digerir tudo, e reorganizar, o calendário já está montado, a temporada acaba só na segunda quinzena de novembro, mas, como eu disse, sempre ocorrem mudanças, e aí, eu vou poder sentir, eu acho que, estou com grandes expectativas, nessas duas copas do mundo, e se eu bater elas, eu acho que eu posso até, se não, você vai, eu vou bater elas, e aí, eu vou mudar um pouco os planos, para ter, acho que, sonhos, e passos mais, mais altos aí, e vai ter, com certeza, quero te parabenizar, pela sua história, pela sua dedicação, por esse trabalho que você faz, porque, você mostra para as pessoas, que é possível, que dá para superar, isso não só na bike, mas para a vida, que a gente vê, você lidando com dificuldades, não só você, mas outros atletas também, e, meu, é possível superar isso, então, assim, vai dando força direta, e indiretamente, para as outras pessoas, e estimulando também, então, parabéns Raíza, obrigada demais, por estar aqui, é uma honra para mim, de verdade, porque eu sou sua fanzona, vou ousar dizer que sou número um, é gratidão, eu tenho um carinho muito grande mesmo, e grande admiração por você. Eu fico muito feliz, assim, e está sendo a sensação, que cada vez, está me conquistando mais, tipo, cada lugar que eu chego, eu estou sendo tão bem recebida, e muitas pessoas, assim, que conhecem a minha história, estão comigo, manda aquela vibração, e quando acontece alguma coisa, está junto, então, assim, é muito mágico, sabe, assim, poder compartilhar, e ser acolhida, aonde quer que eu esteja, eu sei que eu sou acolhida, então, assim, inspirar vidas, não só superar pessoas, e experiência de vida, não somente na bike, claro que eu possa plantar a sementinha do esporte, com saúde, com qualidade, de conexão com a natureza, com respeito, mas também que possa, também as pessoas ter, essa, quem sabe, compartilhar minha experiência de vida, em outros ramos, outras profissões, mas que levem, também que pode ser qualquer um, pode passar por isso. Exatamente, porque são experiências que você leva, e aplica em outros, superação, por exemplo, você aprende a se superar, em qualquer dificuldade, em qualquer área da sua vida que passe, então, você está inspirando. Obrigada, obrigada mesmo. É isso, gente, e até a nossa próxima edição, foi, assim, um prazer enorme, eu estou aqui super emocionada, porque tem que ter essa mulher maravilhosa, que aqui é um super exemplo, e um ano incrível para você, você consiga tudo aquilo que você almeja, eu sei que você vai conseguir, porque determinação, você tem, e talento também. Muito obrigada, a gente se vê logo, então. Logo, nos vemos. Muito obrigada.